A temporada de estiagem mal começou e já vem deixando rastros. Ainda é possível ver o que sobrou da vegetação nessa área, ao lado da Avenida São Paulo, em Sorocaba. No dia do incêndio, a fumaça tomou conta do céu e atrapalhou os motoristas. Com a chegada do inverno, o perigo se repete às margens das rodovias, onde o mato seco vira um pavio para qualquer bituca de cigarro jogada. Segundo a concessionária que administra as rodovias na região de Sorocaba, o número de focos de incêndio caiu de 2021 para 2022, mas a área queimada aumentou. A fase agora é de alerta. Nessa época do ano, quando a incidência de chuvas diminui em função do clima, é mais comum que a vegetação que margeia as rodovias fique mais seca e mais propícia a queimadas. Neste ano, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba atendeu de janeiro até agora 254 chamadas de queimadas. No ano passado, no mesmo período, foram 661 chamadas. Efetivamente, comemoração ainda não dá para dizer que há um motivo para isso, porque estamos apenas no começo do período de estiagem. Se fizermos um comparativo até a data de hoje, entre o ano passado e esse ano, nós tivemos uma diminuição, mas nós temos aí um longo período ainda que vai até outubro para que a gente mantenha esses números da maneira que estão. As queimadas são responsáveis por danos ambientais e também pela morte de animais silvestres. Além disso, a fumaça contribui para o aumento de problemas respiratórios. Esse infectologista explica que o tempo seco, junto com a fumaça e a poeira, prejudica a saúde, principalmente das crianças e dos idosos. Quanto ao tempo mais seco, frio, é muito importante que você se proteja contra esses pequenos resfriados, gripes. Então, é interessante. A primeira medida preventiva é a manutenção da carteira de vacinação, seja ela para o Covid, seja ela para a gripe, principalmente a população mais vulnerável. E se você esteja gripado no momento, faça a utilização de máscaras. E principalmente a testagem. É simples, fácil, barata. É muito importante também ressaltar, jamais faça automedicação. Caso você tenha alguma complicação, seja por sintomas gripais ou quadros alérgicos, inflamatórios por fumaças, procure a ajuda médica imediatamente para um diagnóstico e tratamento adequado. Seja na cidade ou na rodovia, atear fogo é crime e a multa pode passar dos 3.500 reais. Além de pesar no bolso, a fumaça atrapalha o trânsito e pode causar acidentes. A orientação do motorista ao se deparar com uma cortina de fumaça é nunca entrar na cortina de fumaça se ele não tiver segurança de que ele vai conseguir sair dela. Então, se ele não tiver visibilidade, a solução melhor é encostar o veículo no encostamento, no gramado lateral e esperar essa visibilidade melhorar. Ligar para a concessionária, avisar desse foco de incêndio que nós faremos o combate a esse princípio de incêndio. Muito importante fechar os vidros do veículo e ligar o sistema interno de ventilação. Se o motorista tiver segurança para seguir viagem, ele pode fechar as janelas, continuar com a viagem, mas ligar os faróis baixos, manter uma distância segura do veículo da frente e diminuir a velocidade e dirigir com prudência.